O que é o Islam em Foco? Vamos entrar agora no mundo dos anjos O mundo dos anjos Que é um dos pilares do Islam Um dos pilares da fé, que são seis Crer em Allah, nos anjos, nos livros, nos mensageiros No dia do juízo final, na predestinação O segundo pilar é o pilar A fé nos anjos A crença nos anjos, nós sabemos que ele é um dos pilares da fé A pessoa não será muçulmana Se não acreditar nos anjos Sorata número 2, versículo 177 Fala A virtude não consiste em olhar para o Oriente e para o Ocidente Porém a virtude é crer em Allah No dia do juízo final, nos anjos Sorata 2 também Versículo 285 E 5 Fala o seguinte O mensageiro de Deus crê em Allah Nos seus anjos e nos seus livros Sorata número 4, versículo 136 E quem negar Allah e os seus anjos, seus livros, seus mensageiros Esses terão se desviado e terminaram no inferno Sorata 4, versículo 136 Então a crença nos anjos é um dos pilares da fé Imagine, nós acreditamos num Deus Num livro ou Corão Num mensageiro E quem é que transmitiu isso? Foi através do anjo Hoje nós vamos falar desses quatro pontos principais na fé nos anjos Quando falamos, acreditamos nos anjos O que isto representa para nós, muçulmanos? Fé em sua existência Os seus nomes mencionados no Corão e na Sunna As suas características E a sua atribuição e função Quando falamos fé em anjos Estamos falando o que? Como, o que acreditar e de que forma acreditar Sua existência, seus nomes, suas características E suas atribuições e funções Primeira delas Cremos na existência dos anjos Deus mencionou no Corão Mensageiros de Deus mencionou na Sunna Todas as religiões mencionaram os anjos Os anjos são mensageiros de Deus São servos de Deus Obedientes Os anjos são soldados de Deus Anjo em árabe É Malak Malak Plural Maláika Então quando você escutar Maláika Quer dizer anjos Plural Anjo Malak A origem da palavra em árabe Malak Quer dizer anjo Vem de Al-Aluca 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 Significa também árabe mensagem Então os anjos são os mensageiros de Deus Bom Acreditamos na existência dos anjos Primeiro É um dos pilares da fé Cremos também No nome dos anjos Dos anjos tem nomes Alguns Nós conhecemos Nós muçulmanos Não inventamos nome Para os anjos Não inventamos nomes Acreditamos nos anjos Da forma que Deus Revelou em seu livro No Alcorão E na forma que seu mensageiro Ensinou Não da forma que Convenhamos Então Acreditamos no anjo Gabriel Em árabe Jibril O Jibril e o Gabriel É aquele que transmite a mensagem de Deus Acreditamos no anjo Mikael O anjo Miguel Que é o anjo carregado por Deus Pelos ventos Por fazer a chuva Trazer a chuva As nuvens O anjo Israfil Que é o anjo carregado de soar a trombeta Tem no Alcorão mencionado Um anjo chamado Harut e Marut Tem uns anjos Que são guardiões do inferno Guardiões do paraíso Tem um anjo da morte Tem muitos Muitos anjos Quantos anjos existem no céu? Só a Lua sabe Ninguém sabe A quantidade dos anjos A não ser a Lua Quais são as características dos anjos? Primeiro Os anjos foram criados De luz Nur Os anjos foram criados De luz Segurada 55 Os primeiros versículos falam Os anjos foram criados De luz Eles não tem desejos físicos Eles não procriam Os anjos não tem o livre-arbítrio Ou seja, o livre-arbítrio deles Não é como o nosso É limitado Eles sabem o que é errado E sabem o que é certo Porém os anjos temem a Lua São obedientes a Lua Observem os mandamentos de Lua Os anjos têm asas Surata número 35 Primeiro versículo Tem anjos que tem a dupla de asas Três e quatro duplas de asas Os anjos eles podem tomar forma física Eles podem tomar Forma física Exemplo Quando os anjos vieram ao profeta Abraão Vieram em forma de pessoas O profeta Lote Vieram em forma de pessoas Os anjos chegaram ao profeta Com a Virgem Maria Com pessoas Um anjo Gabriel Vinha até o profeta Mohamed Na figura de um homem Chamado Dehia Dehia Esse homem O anjo Quando chegava ao profeta Mohamed Algumas vezes O anjo Gabriel Ele vinha Na figura daquele homem E várias histórias da suna Que os anjos Tomam forma física Como homens Para testar alguns Para apoiar e salvar os outros O profeta Mohamed Diz que ele viu o anjo Gabriel Duas vezes Como a figura do anjo Gabriel A primeira vez que ele viu o anjo Gabriel Disse que o anjo Gabriel Tinha 600 asas Cada asa Se o anjo Gabriel abrisse Cobriria o oriente e o ocidente O anjo Gabriel É o maior anjo O profeta Mohamed Também foi-me permitido Por Deus Falar Sobre um dos anjos Que carrega o trono de Allah O profeta Jesus disse Que entre A orelha E o ombro desse anjo É a distância De 70 anos Alguém percorrendo Então os anjos Têm características Fenomenais Gigantescas As pessoas não podem ver eles Se vissem da forma Que eles foram criados Iriam cair de medo Desmaiado Quais são as suas atribuições O que os anjos fazem Os anjos São mensageiros de Deus O Corão fala Surata 21 Servos honrados Não se antecipam a ordem de Deus Os anjos Não se antecipam a ordem de Deus Os anjos Glorificam Allah Dia e noite E não cansam Olayas amun Não joam Há anjos Que Deus criou Prostrado Só no sujudo Acontece no chão Desde que Allah Criou seus e a terra Eles estão assim até hoje Tem anjos Que estão curvados No Oroco Desde o dia Que Allah Criou seus e a terra Eles estão até assim hoje E o profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Disse que os anjos Maraika Ele disse que os anjos No céu Esses anjos A grandeza A grandeza dos Maraika Não há no céu Nenhum palmo Nenhum palmo No céu Sem que tenha um anjo Curvado Prostrado Adorando Allah Existem aqueles que vão Que carregam O trono de Allah São oito anjos O profeta falou O Alcorão falou Suraca 69 Versículo 17 Imagine o tamanho Desses anjos Imagine o tamanho Desses anjos Se um deles Ficasse em pé A sola do pé dele Batia no chão E o tronozelo dele Bateria lá No último céu Allah São as maiores Das criaturas de Allah Tem anjos Que são protetores Dos humanos Protegem Muçulmanos E não Muçulmanos São os anjos Protetores Os anjos da guarda Surata 13 Versículo 11 Tem anjos Que anotam Nossas ações Dos ombros Direito e esquerdo O do direito É nossas boas ações Para a esquerda Anota as más ações Keroman Katibim Tem anjos também Que a função deles É pedir perdão Pelos crentes Surata 40 Versículo 7 Surata 42 Versículo 5 Que anjos Pedem perdão Para Allah Pelos crentes Oh Allah Perdoe fulano Perdoe fulano Tem anjos Que existem A função deles É só pedir Para que Allah Perdoe Esses anjos Abençoam E protegem Para quem? Toda breve A quem está A procura Do conhecimento Sabe quando nós falamos Que o conhecimento Não vai até a pessoa A pessoa que vai Até o conhecimento Quando você sai Da sua casa Até a procura Do conhecimento Na mesquita Para aprender a religião Os anjos O acompanham Eles abrem Suas asas Por reconhecimento A pessoa que está Aprendendo a religião E o anjo Tem anjos Que abençoam Aquela pessoa Que fica na mesquita Esperando a oração E tinha anjos Que abençoam Aquele que ensina O professor Os anjos gostam De escutar o Alcorão Sim Quando alguém Leu o Alcorão Os anjos Se reúnem Um chama o outro Venham 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 Fulano Está lendo o Alcorão Quando aconteceu Com um companheiro Do profeta Chamado O Seid O Seid Ben Choday Que uma vez Ele estava lendo o Alcorão E viu Seu cavalo pulando 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 E ele ficou com medo Depois falou Profeta Eu estava lendo o Alcorão O cavalo começou a pular Sabe o que o profeta De Deus disse? Os anjos Estavam escutando Você e o Alcorão Se reuniram Escutando a sua voz Estavam próximos Da sua boca Para escutar A sua voz E os anjos E os cavalos Sentiram a presença Dos anjos E se assustaram O Alcorão Tem anjos Que estão passeando Agora Nesse mesmo momento Que você estava escutando Tem anjos Andando agora Na rua Passeando Fazendo o que? Procurando Quem está lembrando De Allah Falamos em árabe Majaris Adzikr Anjos que estão rodando A cara na terra Se alguém está falando De Allah Falando do Islam Falando do paraíso Falando do Jannah Esses anjos vão aonde? Procuram essas pessoas E dizem o que? Povo de anjos Venha cá Fulano Fulano Está falando de Allah Fico escutando E se as pessoas Ficam falando Subhanallah Alhamdulillah Os anjos Se reúnem ao seu redor E repetem tudo O que ele fala também Tem anjos Que ficam dizendo Amém Por cada súplica Que você fala Como o profeta disse Que cada pessoa Que pede a Allah Pelo seu irmão O que significa isso? Eu aqui Onde estou Falo Oh Allah Abençoe Proteja Em caminho Oriente Quem está me observando agora Quem está me acompanhando agora O profeta disse Que cada vez que eu falar isso pra alguém Tem um anjo No meu ombro Dizendo Amém E você terá o mesmo Que pediu para o seu irmão Onde você está Agora na sua casa No seu trabalho No celular No computador Smartphone No carro Na rua Na mesquita Tem um anjo Atrás de você Por cada vez que você pedir Oh Allah Abençoe fulano Proteja fulano Cuide da saúde dele Tem um anjo Dizendo atrás de você Amém E você terá o mesmo Que pediu para o seu irmão E tem um anjo Que fica sobre Ao lado do túmulo Do profeta Muhammad Essa você não sabia Tem anjos Que ficam ao lado Do profeta Muhammad Mesmo depois que ele faleceu Sabia desta? O que que eles fazem? Quando alguém Fala Salamu alaikum Que a paz seja contigo O profeta Ou fala Salamu alaikum Alayhi wa sallam Allah diz para esses anjos Diga ao profeta Para a sua alma Para o seu espírito Diga ao espírito Profeta Muhammad Que o fulano Mandou salamu alaikum Para ele Allahu akbar E sabia que Lá Onde fica a Kaaba Anda sempre Sempre reto Lá no céu No sétimo céu Tem um lugar chamado Al-Bayt al-Mamur Uma casa Igual a uma Kaaba Que em cima É o trono de Allah Lá em cima Que todo dia Sabe quando os peregrinos Vão para a Meca Fazer as sete voltas Na Kaaba Sabe? Lá no Bem-tele-Mamur Lá em cima Na Kaaba Que fica lá no céu Todos os dias Deus que é lá Criou os céus e a terra 70 mil anjos Entram lá Para fazer o Tawaf Secundarem E ficam lá fazendo isso O movimento E só vão voltar No dia do juízo final Tem anjos Quando a pessoa está doente Os anjos pedem Alá Só cuide dele Quando a pessoa está morrendo Presta a falecer Vem um anjo Surata 42 41, desculpa Os anjos descem A pessoa está quase morrendo Vem anjos que descem Dizendo Não tenha medo Não fica com medo Do que está vindo A morte Não fica com medo Da morte Nem fica triste Por sair desse mundo Boas novas Por aquilo Que te foi prometido Assim como nós só éramos Os falsos protetores Dessa vida Vamos acompanhar você Na outra vida Até o paraíso Tem anjo da morte Que tira a alma Da pessoa Tem os anjos também No túmulo Quando a pessoa é enterrada Ficam questionando E pode também Chegar a pessoa no túmulo Tem anjos Que recebem as pessoas No paraíso Tem anjos na porta Do paraíso Fazendo o que? Dizendo Entra em paz Parabéns Por aquilo que vocês passaram Sofreram na vida terrena Entra Tem anjos Que guardam o paraíso E tem anjos Que guardam o inferno Tem anjos Que acompanham as pessoas Na rua Tem anjos Que ficam lá Esperando alguém E te perguntam Onde é que você está indo? Tem anjos Que acompanham as pessoas Como você sabe Os anjos São a maior Das criações de Deus É um pilar da fé Acreditar nos anjos Na sua existência Naqueles que nós conhecemos Seus nomes Nas suas características Nas suas atribuições Esses anjos Eles não interferem Nada Na decisão de Deus Eles não compartilham Nada de divindade Do grandioso Não sabem o futuro Não sabem Não sabem o futuro E nem o oculto São servos de Deus Obedientes Nossos amigos Portanto o muçulmano Não pede para os anjos Não diz Ó anjo me proteja Não Pede para Allah O anjo não sabe o futuro Não sabe o oculto Só Allah Se nenhum anjo sabe Você acha que um adivinho Colei sua mão Eu vou botar um olho Para proteger Eu vou botar a vassoura Virada de cabeça para baixo Não vai proteger Eu vou botar Tu acha que isso vai proteger? Os anjos só protegem Com a permissão de Allah E algumas pessoas dizem O satanás era um anjo Não Satanás não era anjo Ele era um djinn E para falar de djinn Vamos falar na próxima aula E você Eu Você Todos nós Quando nós estamos rezando Tahriyatu Quando você fala Assalamualeina Walaibadillahi Solehin Que a paz Seja conosco E com servos De Deus Virtuosos Sabe quem são eles? Os anjos Os anjos respondem Para você O salão Que Allah nos proteja Com a sua proteção Que Allah nos abençoe Com a sua benção Até o próximo encontro Wassalamualaikum Walaikums